Então, temos um observador que estabelece um referencial na superfície do mar. A partir do instante T igual a zero, ele conta sete cristas que passam pelo referencial estabelecido. Isso ocorre após 1 minuto ou 60 segundos. Sabe-se que o desnível entre a crista da onda e o vale de onda é de 4 metros. Logo, em relação à posição de equilíbrio, nós temos que a amplitude de oscilação da onda equivale a 4 dividido por 2, 2 metros. Sabe-se também pela figura que a distância entre estas cristas de onda é de 12 metros. Portanto, nós temos que, no intervalo de tempo de 60 segundos, a onda percorreu em relação ao ponto de referência 12 mais 12 mais 12 metros, ou seja, 36 metros. Como a velocidade da onda é constante, temos que a velocidade é ΔS sobre ΔT. Ou seja, a onda percorreu um ΔS de 12 mais 12 mais 12, 36 metros em 60 segundos. Logo, a velocidade da onda será de 36 por 60, ou seja, 0,6 metros por segundo. Alternativa correta, alternativa B. Observe que 12 metros corresponde à distância de dois comprimentos de onda, ou seja, a distância entre duas cristas consecutivas. Então, nós vamos fazer essa distância entre as duas préciezas.